Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar de um caso muito triste de uma criança que morreu na Rússia, filha de pais e influenciadores malucos. Eles achavam que a criança poderia viver de luz, e a criança acabou morrendo, infelizmente, um bebê com poucos meses de idade. Essa notícia foi sugerida por Peter Mergulha de Sunguinha numa poça, Bundas, Comodities e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso aconteceu na Rússia, em Sochi, em Krasnodar, na Rússia. E a notícia é essa daqui, parece que o rapaz era um influencer famoso, fazia vídeos no TikTok, no YouTube, de um estilo de vida excessivamente saudável, ultra saudável. Ele era um crudívoro, só comia alimentos crus, não cozinhava nada, além do que era um maluco, porque ele tinha um monte de teoria de conspiração maluca por aí. Enfim, o cara era um maluco. Mas é o que eu falo, você é maluco, você quer viver de luz do sol, resolveu, acha que agora vai viver de luz do sol. Meu amigo, vai fundo, dou maior força. Você, maior de idade, plenamente capacitado, resolveu fazer uma besteira, vai fundo, não estou nem aí, muito boa sorte na sua tentativa de fazer clorofila funcionar em animal. Enfim, mas o problema desse tipo de coisa, e aí eu incluo também o pessoal que é vegano, que é adepto de teorias alimentares ultra severas ou ultra radicais e coisa e tal, para lembrar que numa criança é outra coisa, é muito mais complicado, o processo de crescimento é outra coisa, estou completamente diferente do que um adulto se alimentar. A criança precisa crescer, o bebê nasce muito pequenininho, e logo nos primeiros meses é o momento em que ele mais consome calorias e precisa crescer muito rápido, justamente para poder ganhar massa muscular, ganhar estatura, ganhar peso, coisa e tal. É muito crucial esse tipo de coisa. Aí vem essas pessoas meio pancadas da cabeça, e não está muito claro o que aconteceu exatamente. O que eles sabem é que quando eles levaram o bebê para o hospital, que eles viram que o bebê estava realmente muito mal, não conseguem alimentar de luz, que vamos combinar, se você aprendeu alguma coisa no segundo grau lá nas aulas de biologia, você lembra aquele negócio de clorofila, fotossíntese, coisa e tal. Pois é, não adianta, animais não vivem de luz, não tem jeito. Inclusive, a mulher que inventou esse troço de viver de luz, no final das contas, já se sabe há muito tempo que ela é uma fraude completa, não tinha esse papo de viver de luz de forma alguma. O maluco é conhecido por propagar um estilo de vida natural, também é autor de métodos de limpeza do corpo, e adepto à alimentação prana, que é a dieta em que o indivíduo busca manter o corpo em funcionamento prioritariamente, com a absorção de energia solar, ingerindo água e o mínimo de comida, sempre evitando carnes. De novo, meu amigo, tu acredita nisso? Tu acha que esse negócio é legal? Vai fundo, você que é maior de idade aí, pô, dou muita força. Mas, por favor, não faz isso com criança. Criança é outra coisa. Mesmo dieta vegana, para criança, é muito controverso esse tipo de coisa. Tem gente que diz que não tem problema nenhum e coisa e tal, mas eu lembro a vocês, o ser humano é um ser onívoro. Nós evoluímos na nossa história biológica comendo de tudo. Aliás, não só o ser humano, toda a família nossa dos primatas é onívora. Come vegetais e come carne também. E carne faz uma diferença danada. Tem um monte de vitaminas, um monte de coisa que a gente só encontra na carne. Você que é adulto, acha que dá para substituir isso tudo por pílulas e coisa vegana, beleza, é seu direito, não tem nada contra isso. Cada um faz o que quiser. Mas lembra que para criança é muito mais complicado. A criança precisa de muito mais vitamina, muito mais alimento, porque ela tem que crescer, ela tem que fazer, acabar o desenvolvimento dela. Então, realmente, esse tipo de dietas radicais com crianças, isso é realmente um crime, não tem como chamar de outra forma. Enfim, o casal parece que está preso, ela está presa, ele também está preso. Estão respondendo ao processo. Parece que ela deu à luz em 11 de fevereiro desse ano, dentro da própria casa e sem auxílio médico. Até aí tudo bem, isso sempre foi assim que foi feito a parto na história da humanidade, embora eu ache arriscado, não recomendo que seja feito. Agora, parece que com a piora da saúde da criança, eles tentaram várias vezes deixar a criança sem alimentar para ver se ela se adaptava à dieta prana, de luz do sol. E daí, só que a criança não, não, a criança precisa de muito alimento. Com a piora da saúde da criança, em 8 de março, eles levaram ela para procurar ajuda médica, mas o bebê morreu antes de chegar no hospital. Muito triste isso. Realmente, a versão preliminar aponta exaustão severa e sinais de pneumonia e inanição. Enfim, tomem cuidado com influencers e pessoas que têm ideias revolucionárias em termos de alimento. De novo, para adulto, eu acho que não tem problema nenhum. Para adulto, meu amigo, você é maior de idade, você sabe o que vai fazer com o seu corpo. Seja muito feliz, faça o que você achar melhor. Mas com criança, lembra da ética libertária. Na ética libertária, os pais têm a tutoria da criança. Eles podem, de fato, tomar decisões pela criança. Mas eles só podem tomar decisões no sentido de tornar aquela criança uma criança, um ser plenamente capaz, plenamente independente, que pode tomar suas próprias decisões a partir daí. Então, decisões nesse sentido de negar alimento onívolo, negar leite, negar alimentos para a criança, evidentemente é um absurdo completo. Não tem como classificar de outra forma, seja na ética libertária, seja no direito positivado, e mais do que isso, no próprio bom senso. O pessoal precisa de vez em quando lembrar do bom senso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.